Gilberto, condição legal, pode fazer mais um, Gilberto ajeitou, vai fazer, bateu, goooooooool! É do Corinthians! É dele, e o Gilberto com a número 9, virou goleada pro timão, é o quarto gol! Aos 32 minutos do segundo tempo, que bola pra ele, olha só, fora do zagueiro do Botafogo, aí o Romero, como toca e toca bem, ó, e o Rojas, acha muito bem posicionado o Gilberto, o goleiro esperou, esperou, e aí ele bate no alto com raiva, deu um chutaço na bola, pra fazer 4 para o Corinthians, 1 para o Botafogo, olha a casão, tá aí o Gilberto, terceiro gol dele no campeonato paulista, negócio de crise, que o Gilberto não sabe fazer gol, tá aí, tá fazendo gol, um atrás do outro. Tá aí, 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 tá aí Obrigado.